Portugal é o terceiro país do mundo com maior consumo de peixe per capita, logo a seguir à Islândia e ao Japão. Cada português consome cerca de 57 kg de peixe por ano, valor claramente superior àquilo que é consumido na média da União Europeia, apenas de 23 kg pessoa ano. As espécies mais consumidas em Portugal são a sardinha, o bacalhau, mas também o polvo, o atum, o peixe espada. Portugal não consegue satisfazer todas as necessidades de consumo de pescado com a produção da aquacultura e com a pesca. Tem por isso necessidade de importar cerca de 60% de peixe, seja de peixe fresco, mas também de peixe congelado, de peixe seco e de peixe fumado. Obrigado. 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 Obrigado.